Eu acredito que muita gente que tá vendo esse vídeo, assim como eu, viu muito Tokusatsu quando era pequeno, né? Por mais que você não seja fã hoje, é o que tá ali na sua alma, né? Que tá ali gravado ali na sua cabeça, desde os tempos de criança, quando a gente via Changeman, quando a gente via Black Kamen Rider, Cyber Cops, vários outros, né? Até mesmo Power Rangers, muita gente conheceu Tokusatsu através dos Power Rangers. E o Chroma Squad é uma grande ode ao Tokusatsu, uma grande ode ao Super Sentai, que são essa galera colorida aí que se veste, que junta robôs e enfrenta monstros gigantes pra poder salvar uma cidade. E o Chroma Squad consegue condensar isso tudo de um jogo tático muito inteligente e bastante criativo, que consegue fazer umas piadas incríveis, fazendo referência em cultura pop, ao universo Tokusatsu e à metalinguagem, né? Na história do jogo, não é uma história típica de Super Sentai, né? Você, o seu grupo ali, são vários dublês que trabalhavam para um estúdio de Super Sentai, do Super Rangers, né? Vocês eram um dublês do Super Rangers, que não estavam concordando com as decisões tomadas pelo diretor, até que finalmente resolvem seguir carreira solo, montar o próprio estúdio ali, formado de dublês. E vocês montam um estúdio independente de Super Sentai, começando a fazer suas roupas com balde, papelão e fita crepe. E o jogo todo consegue fazer várias piadas incríveis usando essa metalinguagem, consegue fazer várias piadas sensacionais, brincando ali com a nossa infância, pra quem via bastante Tokusatsu. Até mesmo se você não via, ele consegue oferecer algumas coisas bastante legais. Por se tratar de um jogo tático, né? Eu fiz um vídeo com um preview, lá com o pré-alpha, com praticamente um teste de engine que eles fizeram há muito tempo atrás. Eu fiz um preview e já falei de várias coisas bem interessantes que o jogo consegue apresentar falando em questão estratégica, né? Porque quando a gente fala de um jogo tático por turno, o que as pessoas mais se preocupam é como um jogo tático vai conseguir elevar a sua estratégia e além disso fazer algo diferente do que a gente tá acostumado. E Chrome Squad conseguiu fazer isso quando apresentou a excelente mecânica de teamwork, né? De trabalho de equipe. Cada personagem do seu time tem uma função muito específica e como você vai usar essa função dele é o que torna ali vários braços uma estratégia bastante versátil. Exatamente na escolha dos atores, né? Que vão ser os seus personagens, você já consegue bolar mais ou menos uma estratégia ali. É um jogo bastante simples, né? Mas que com a combinação certa você consegue fazer estratégias bastante diferentes. E o uso do teamwork dá um tempero muito legal. Quando o seu personagem usa o teamwork, né? Ele pode desde ajudar no ataque de algum inimigo, né? Pra vocês poderem atacar em conjunto, atacar em dupla ou atacar todo mundo junto. Você também pode fazer meio que pezinho pra conseguir arremessar os seus amigos mais na frente. E você pode bolar várias estratégias muito pensadas usando esse teamwork. Ou seja, é um jogo que coloca o trabalho de equipe acima de qualquer coisa. E eu não esperaria menos disso em jogos sobre supercentais. Além dessa pegada tática, ele consegue fazer um gerenciamento de recurso muito interessante. Por você serem um estudo independente, algumas coisas são bastante cruciais pro seu estudo conseguir sobreviver, né? Cada missão que você faz, você tem alguns sub-objetivos pra cumprir. Caso você cumpra aqueles objetivos, você aumenta a audiência, né? Que são as... Na verdade é como se você cumprisse os pedidos de diretor, né? Que tá ali dirigindo o episódio. Como se o diretor chegasse e falasse Ah, eu quero que vocês façam um combate em dupla agora. Eu quero que vocês derrotem os adversários antes de ir pro boss. É meio que como se o diretor estivesse dando alguns palpites ali pra dirigir o episódio. E caso você faça isso, você ganha mais audiência. Quando você ganha mais audiência, você ganha mais fãs e mais dinheiro. Com esse dinheiro você pode comprar mais equipamentos pros seus personagens. Você também pode comprar mais recursos pro seu estúdio, que vão melhorar o time como um todo. O número de fãs ajuda nos bônus dos patrocinadores que você consegue. E ele ainda tem um sistema de crafting, né? Você acaba coletando alguns materiais dos monstros ali que você mata. Com massa de modelar, fita crepe, caixa de papelão. Isso tudo vai ajudar você a confeccionar manualmente aí alguns equipamentos pra você. Que você só consegue fazer ele através de crafting. Então é bem interessante você conseguir gerenciar tudo isso. Gerenciar desde o crafting do seu artesanato ali. Pra você conseguir montar alguns equipamentos próprios de fundo de quintal. Até você conseguir grana e audiência pra poder melhorar o seu time como um todo. O Chrome Squads é feito pela Behold Studios, que é uma empresa brasileira, né? O Chrome Squads, por mais que ele pareça ser um jogo japonês, ele é um jogo 100% nacional. Um jogo topiniquim. E eu fico muito feliz em falar isso. Porque a Behold Studios é um dos meus estúdios brasileiros preferidos. Principalmente por eles serem responsáveis pelo Knights of Pen and Paper. Que entrou na lista do 365 Indies. Eu vou linkar o vídeo aí pra quem não conhece. Que é um jogo maravilhoso sobre RPG de mesa. Muito legal também. Eu gravei um programa já com o Marcos Venturelli. Já gravei um programa também com o Saulo Camarote, né? Inclusive falando sobre o Knights of Pen and Paper. Vou deixar o link de tudo isso aí pra vocês poderem dar uma acompanhada. E o Chrome Squads tem alguns detalhes que acrescentam muito no carisma. Como por exemplo a facilidade de você customizar praticamente tudo ali sobre o seu estúdio. Desde o nome de cada personagem. A cor dos personagens. Você pode fazer referências a Changements, Power Rangers. Colocar todos de uma cor. Da cor que você achar mais legal. E você dá nome ali ao nome da sua transformação. Ao nome do seu robô. Às frases de efeito que você usa pra chamar o seu robô. E é muito divertido quando a missão acaba. Você vê o que seriam alguns tweets das pessoas que estão acompanhando ali a sua série. Deles brincando ali com aqueles jargões que você criou. É um jogo extremamente carismático. Eu comecei a jogar ele numa sexta-feira. Eu terminei ele no domingo. Foram 16 horas de uma diversão absurda. E eu estou recomeçando o jogo. Pra poder tomar decisões diferentes das que eu tomei. É um jogo que tem algumas decisões. Então até pela flexibilidade de estratégia. E essas decisões vai te dar um fator replay. Que vai te dar uma vontade de no mínimo jogar ele duas vezes. Você pode comprar a Chrome Squad. Em várias lojas digitais que a gente tem por aí. Desde o Google Games até o Steam. Pode comprar ele por R$28. Mas eu estou sorteando uma chave no Steam do Chrome Squad. Pra você concorrer a essa aqui. Pra você concorrer ao jogo. Basta deixar um comentário aqui no YouTube. Não precisa compartilhar no Facebook. Não precisa mandar esse vídeo pra ninguém. Basta deixar só um comentário. Que aí daqui a três dias eu vou sortear essa chave. Eu tô dando um prazo extremamente curto pra esse sorteio dessa aqui. Exatamente porque eu quero que vocês comprem o game. Então não deixem de ir lá no Steam. Dá uma olhada. E não deixe de conferir um dos táticos por turno mais criativos que eu já vi na vida. E sem dúvida um dos mais divertidos. Você tem que jogar Chrome Squad. E não deixe de conferir um dos táticos por turno mais criativos que eu já vi na vida. E não deixe de conferir um dos táticos por turno mais criativos que eu já vi na vida. E não deixe de conferir um dos táticos por turno mais criativos que eu já vi na vida. E não deixe de conferir um dos táticos por turno mais criativos que eu já vi na vida. E não deixe de conferir um dos táticos por turno mais criativos que eu já vi na vida. E não deixe de conferir um dos táticos por turno mais criativos que eu já vi na vida. E não deixe de conferir um dos táticos por turno mais criativos que eu já vi na vida. E não deixe de conferir um dos táticos por turno mais criativos que eu já vi na vida.